Música Candidato Presidente da República, Mariano Asanami Sabino, promete Bainhira eleito da Presidente da República, se salva lei, Estado no nação Candidato Presidente da República, Mariano Asanami Sabino, ato assunto, né? Bainhira a campanha e a campo futebol becora sábado semana, perante militante no simpatizante Sira, Asanami Hatteten, programa Presidente da República, Mariano Asanami Cumpri, Nuhatur Constituição, o de Garante Construção República, o Democrático e a Fatin Loss. Tambane Asanami promete, Bainhira povo, Taufia Arbania, ato sai Presidente da República, se salva lei, Estado no nação. Sira, o de Garante Constituição, o de Garante Constituição, o Democrático e a Fatin Loss. E o de Garante Constituição, o de Garante Constituição, o de Garante Constituição, primeiro, salva guarda a Constituição, segundo, salva guarda a Estado, terceiro, salva guarda a Nação, então, Nação, 20 anos, então, tem que salva a boa Tolo, né? Lei, Estado, Nação, estamos a Tolo, né? Tolo, é o de marcar e a situação perigona. O secretário-geral do Partido Democrático, António da Conceição Hateten, a sanami, magfigura e de nebe atubahakoto, krizi, nebe magtimor-leste, hasoro, no sehatutanmos, historia, ucunrasi kahanian. E atinan ruanulo nyalaran, liu-rosi instrumento político Partido Democrático Nenian. A sanami moz, constrói, hari, estado RDTL, hari, josi saída, hari, josi, constituição da república, banjira sirabatur, nessa assembleia constituante, podiakere constituição. També neita, Partido Democrático, mas te que sente orgulho, tambéita, haloteonatina ruanulo resinida, e atupa haloteonatina ruanulo resinrua. Restauração da independência, ita haloba vinte anos, Partido Democrático, mas Partido da Ter Tua, e a República Democrática do Timor-Leste. Ita, amai danerho, experiência, nebe magaia, a sanami, magida, nebe ter baik, pa eleição presidenciale da agora. Ter baik, ter baik, laoze, tamba, niya hanessan lutador, ya passado. Maibê, niyamos lutador presente, niyan. Luta, ha, hu, iha, dois mili, un, kodimos defende, ha, kere, constituição da república, nebe ouin loran, ita hot-hotu, ha, klaken, nu dar lei inan Timor-Leste, niyan. Hanessan airin, kodibela, mos, konstrui estado de direito democrático, niyan. Atividade de campanha, candidato, presidente de república, honúmero, sorteio, sanuluresinem, iha, município de Iliné. Retan observação, russi, comissão nacional eleição, provedoria de direitos humanos no justiça. No retan segurança, russi, polícia nacional Timor-Leste. Efigênia Babu, Adérito Ximenez, GMN. Candidato, presidente de república, Mariano Asanami Sabinu, optimista, semanã, e a eleição presidencial, tinangné. Mariano Asanami Sabinu, declara bemilitante no simpatizante Sira, kataknia hambri, kodib kandidataan ba presidente república, hanessan parte ida, husi partidu CNRT, Fretilin, nomos partidu kiik Sira, nebe la iha kandidatu. Tambaneni husu ba fundador partido PLP, Taur Matanruak, atu orienta militante Sira, hodib vota baniya, nu nebelemanan no sai presidente república, tamba tempo ona atufo geração fom Sira, atu lidera nação, né? Mensagem primeiro, atu 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 britainé camarada Sira, ba itania companheiro Sira CNRT, e ba itania companheiro Sira Selçeno, maka mensagem primeiro makne, Asanami labele pakufila, tamba, asanami atu bar presidente, Asanibemaka, O que é o presidente da equipa de sucesso? O que é o presidente da equipa de sucesso? O que é o presidente da equipa de sucesso? O que é o presidente da equipa de sucesso? O que é o presidente da equipa de sucesso? O que é o presidente da equipa de sucesso?